Bom pessoal, aqui vamos trabalhar com uma peça do esboço criativo. Teremos portanto que, além de desenhá-la conforme as vistas dadas, desenhar o seu complemento, rotacionado e as vistas ortográficas dele. Escolhemos traçar o conjunto em cavaleira. Fazemos a modulação e vemos que tem 4 de largura por 4 de altura. Na profundidade, temos duas unidades. Esboçamos a posição de visualização da peça VA, VLE e VS. Fazemos as horizontais isométricas a 30 graus. Subimos com as verticais e copiamos 4 unidades sobre elas. Dividimos a face principal da peça por 2. Lembrando que devemos fechar a peça e complemento, formando um cilindro. Localizar o centro da curvatura, portanto, é importante. Fechamos a caixa e subdividimos em 2 na profundidade, pois, como vemos na VLE, a peça tem 2 níveis. Uma aba superior valendo 1 e uma base valendo 2. Traçamos as faces planas laterais da base. Localizamos, além do centro, as tangências. Esboçamos os arcos de elipse dentro dos quadrantes, cuidando para fazer as deformações necessárias. Traçamos agora as diagonais, para, entre elas, desenhar a geratriz limite da curvatura. E, por fim, o pequeno arco entre geratriz e tangência. O mesmo procedimento fazemos para a base. Cútica base só é parcialmente curva, pois, como nós saçamos antes, ela tem recortes de faces planas. Levamos, então, para trás, a profundidade da face vertical plana e reforçamos as linhas. Agora, vamos desenhar o complemento deslocado. Para isso, prolongamos as linhas da perspectiva e montamos uma caixa à semelhança da primeira. Subdividimos a caixa, como fizemos na anterior. Mas, agora, vamos desenhar as partes que vão preencher o que falta na primeira perspectiva. A aba vertical da primeira estava no fundo. No complemento deslocado, vamos fechar com uma aba semelhante, só que mais à frente. Como a base é toda a profundidade, ela deverá perpassar também o complemento, certo? Por isso, desenharemos um vazio com as dimensões de altura e largura da base. Opa! O contrário aqui. Perceba que a curvatura que falta para fechar o cilindro fica bem visível aqui no complemento. Bem como o espaço onde entra a base. Ok. Agora, vamos rotacionar esse complemento deslocado para melhor visualizar os detalhes do mesmo. Novamente, trazemos as linhas da perspectiva. Não esqueça que, se já compreendestes o encaixe na primeira peça, podes desenhar direto a perspectiva rotacionada, sem fazer o deslocamento. Na rotação a 180, o giro faz com que exista um alinhamento da peça anterior e conseguimos visualizar as faces opostas. bem, agora fazemos novamente a caixinha conforme as anteriores, pois estamos fechando para um cilindro. Traçamos os mesmos elementos que as caixas anteriores. A curva da aba vertical fica na parte do fundo. Esboçamos com uma linha leve a curvatura da base. Como a curvatura terá geratriz, fazemos as diagonais. O que fica visível agora é a parte externa, ou os braços laterais da curva do cilindro. Perceberam? Fazemos as vistas. Temos, então, que traçar VA, VLE e VS, pois é assim que se apresenta no nosso complemento. Cuide para manter a modulação referente à peça e dentro da proporção no conjunto. Observe que a VLE fica com um pequeno trecho vazio. É assim porque parte da curvatura do cilindro é completada com a primeira peça. Fazemos, finalmente, as hachuras que salientam bem as curvaturas. O que é o processo do esboço criativo? Ok, esse é o processo do esboço criativo. Façam com capricho, que a execução ficará muito boa.